E agora nós vamos ao vivo a Pernambuco a conversar com o repórter Ney Pereira, que tem as informações da mobilização no Estado. Ney, boa tarde. Boa tarde, Jaime. Só aqui no Recife, 1.345 militares do Exército Aeronáutico e Marinha participam da mobilização de combate ao mosquito Aedes aegypti. Em todo o Estado, são 7.700 militares envolvidos na ação. As equipes visitam casas e orientam a população. Vários focos do mosquito foram encontrados durante a ação de hoje. Aqui em Pernambuco, a mobilização ocorre em 31 municípios com maior incidência de doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campello, participou da mobilização em dois bairros do Recife e em Olinda, na região metropolitana. Em uma das casas visitadas pela ministra, não foram encontrados criadores do mosquito dentro da residência, mas do lado de fora, na calçada, havia o acúmulo de água e muitas larvas do mosquito. Tereza Campello destacou que o único remédio para combater o mosquito é a mobilização da sociedade. A ministra disse ainda que a ação de hoje será um marco do combate ao mosquito e que a mobilização prossegue com o envolvimento de alunos nos próximos dias. Além de Recife e região metropolitana, a mobilização ocorre em outras cidades importantes de Pernambuco, como Caluaru, Petrolina e Garanhuns. Jaime? Ney, muito obrigado pelas informações. A Fiocruz criou um gabinete de crise para coordenar os estados. A repórter Carolina Rocha, que conversou conosco agora há pouco, falou mais cedo com o presidente da Fiocruz, Paulo Gadelha. Como é que a Fiocruz está lidando com essa emergência do Zika? Como é que ela se organizou? Como é que estão os trabalhos? Olha, nós constituímos imediatamente um gabinete de crise e esse gabinete está coordenando todas as atividades da Fiocruz nos 11 estados onde nós estamos presentes. Nós temos a possibilidade de atuar nas três prioridades fundamentais, que é o controle do mosquito, que é o atendimento de gestantes e o cuidado das crianças com microcefalia. E, ao mesmo tempo, óbvio, a nossa área central, que é a pesquisa e desenvolvimento de kits, vacinas, etc. Esse esforço está sendo feito de uma maneira de interação com todas as instituições nacionais e internacionais. E há um dado muito significativo, que é como se comunicar com a população. Nós assinamos, já foi publicado internacionalmente, um manifesto em que os grandes periódicos científicos, Science, Nature, junto com as grandes instituições, como o Instituto Pasteur, o NIH nos Estados Unidos, eles declaram, peremptoriamente, que qualquer conhecimento científico produzido deve ser imediatamente divulgado para a comunidade científica, para a área da saúde pública, para que seja informada das alternativas e, certamente, para a população que precisa ser bem informada. Vamos aproveitar para falar o que a população não pode se deixar enganar sobre o Zika vírus. Tem vários boatos circulando aí na internet, em outros meios. O que está certo sobre o Zika vírus, cientificamente falando, até agora? Primeiro, que é um problema grave. No nível individual, na dramaticidade que nós temos dos efeitos do Zika, porque nós temos hoje evidências já fortíssimas que o Zika causa microcefalia. Segundo, que elas não busquem informações que não sejam de fontes com credibilidade. Porque em momentos de epidemia como essa, as pessoas ficam muito apreensivas. Qualquer notícia, elas repercutem nas redes sociais e há muita notícia infundada que só cria pânico. E isso nos dificulta imensamente, porque nós temos que concentrar na ação que tem evidência. E a ação principal hoje é o controle do Aedes aegypti. E para terminar esse Dia Nacional de Mobilização, qual a importância dele? Fundamental. É um grande pacto de reafirmação da atuação de todos os níveis do governo federal, estadual e municipais com a população. É só os indivíduos e as pessoas organizadas coletivamente podem fazer isso que nós estamos mostrando o tempo todo, que um mosquito não é mais forte que toda uma nação. Obrigada, Paulo. Está dado o recado. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, que está em Natal, no Rio Grande do Norte, explicou que o desafio é que as ações adotadas hoje sejam permanentes nas casas das famílias brasileiras. Eu acho que o desafio é exatamente a continuidade das ações. O êxito desse combate só se dará na medida em que as ações sejam continuadas e que haja uma campanha educativa, informativa, para que cada cidadão, ao final, se sensibilize e possa desempenhar o seu papel. Cada cidadão terá que dar uma contribuição. E aí, nos locais de trabalho, nas escolas, nos logradouros públicos, todos precisam estar presentes. O presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, conta agora como foi a mobilização Zika Zero em Braslândia, região aqui do Distrito Federal. Foi bastante produtiva no sentido da educação, da mobilização, da conscientização da população. Nós tivemos também uma atividade de remoção de entulhos na cidade, junto com o governador. Enfim, tivemos a oportunidade de visitar também um comércio que havia uma acumulação, por exemplo, de pneus, de água. Não encontramos nenhuma larva, mas, potencialmente, um criador de mosquito Aedes aegypti lá. De maneira que foi uma ação bem organizada. O governo do Distrito Federal está mobilizado. São mais de 30 cidades no DF, com diversas ações. O Exército, as Forças Armadas, com mais de 18 mil homens, hoje, atuando nesse dia da mobilização de combate ao mosquito transmissor da dengue, da febre chikungunya e da vírus Zika. Vamos conferir agora como as redes sociais estão repercutindo esse dia de mobilização nacional contra o Aedes aegypti. Olha só, um participante do Congo. A mobilização chegou ao Congo. O trabalho do governo, Exército e FAB, no combate ao Aedes, está exemplar. Uma mobilização certeira. Temos mais. Olha só, Beth Silva, de Alagoas. A luta contra o mosquito foi declarada. A mobilização é só o começo para lutar pela saúde dos brasileiros. Isso mesmo, Beth, você tem toda a razão. Fábio Malk, de Minas Gerais. A mobilização em Belo Horizonte está a todo vapor. Espero que a população colabore a partir de agora. A partir de agora e continuamente. Temos mais alguma participação? Ok. E você também, em casa, não deixe de participar do Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. Durante todo o sábado, ao longo da programação, a TV NBR vai acompanhar a movimentação em todo o país. A sua ajuda é fundamental para acabar com o mosquito transmissor da dengue, da chikungunha e do zika. Outras informações você confere no site combateaedes.saude.gov.br. E você também pode participar da nossa cobertura especial. Envie fotos ou vídeos das ações contra o mosquito na sua casa, no seu bairro e na sua cidade, pelas nossas redes sociais. Anote aí o WhatsApp, é o ddd61-98602590 ou twitter.com.tvnbr e ainda facebook.com.tvnbr. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações. NBR no Dia Nacional de Mobilização Zika Zero.